A Associação dos Professores Universitários de Santa Maria, a Apusme, realiza no dia 12 de abril um jantar especial baseado na gastronomia japonesa. A organização do jantar foi oportunizada pela exposição Kimonos de Papel, que será aberta no mesmo dia, também na sede da Apusme. Mais informações você pode obter pelo endereço ufsm.br barra memorialjapão. Nandressa Catani, repórter TV Campos.